Estou muito feliz em trazer para vocês o primeiro vídeo de unboxing do canal. Vou fazer o unboxing aqui da minha última compra da Flypesca, que eu realizei na Flypesca com o Marcos Conze, mais uma vez muito presente na negociação, me ajudou a escolher o equipamento. Negociação tranquila, envio rápido, só elogios da Flypesca, do Marcos Conze, pelo excelente atendimento. E trata-se de uma Vara Eco nº 8, modelo Ion XL. Eu vou mostrar para vocês em detalhes, tem pouca coisa ainda sobre as Eco na internet, pelo menos em português. Então eu pretendo trazer aos poucos mais coisas para vocês. Vamos começar aqui então, chegou hoje, ainda não abri para ver se está tudo certo. Uma coisa interessante aqui é que eu fiz o pedido por frete expresso, tá? Então o frete expresso de avião demorou um dia útil para chegar na minha cidade, tá bom? Vou manter aqui, cuidado. Beleza, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que veio, tá? Então aqui está o case da varinha, varinha Eco Ion, vou mostrar para vocês. Estou muito feliz em ter comprado essa vara, era um dos meus sonhos de consumo dentro do Fly, varinha Eco Ion XL. Aqui vocês podem ver o modelo, o número da vara, o número 8, 9 pés, 4 partes. Esse case aqui, ele é um case de um plástico, né? Falam que é cordura, com revestimento em tecido. É um case bom, só que não pode deixar no sol, tá? Porque se não entorta, bem como o case de PVC. Então vamos lá, vamos abrir, vamos ver essa belezinha. Deixa eu tirar a caixa aqui, depois eu mostro o que mais veio junto. E vamos abrir aqui então o case. O case aqui, ele tem, acho que vai dar para vocês verem, uma espuma na ponta, tá? Eu já conheço bem esse case porque eu tenho outras Eco aqui em casa, tá? Então, e ele vem com a varinha aqui dentro de um saco, né? Aqui novamente Eco, o modelo da vara, certo? Vamos desamarrar aqui, mostrar para vocês. Estou ansioso para ver também essa vara. Pelas fotos, ela é muito bonita. Vamos ver. Nossa, que maravilha. Mostrar para vocês. Eu vou agora pegar, mostrar o que mais veio. E mostrar para vocês um close aqui de pertinho, para vocês verem todos os detalhes da vara, tá bom? O que mais veio aqui dentro? Carretilha. Carretilha eu pedi a Eco, modelo Base. A Eco Base 6.8. Excelente carretilha, já tem uma dela. Adoro essa carretilha. Freio muito bom. Carretilha macia, gostosa. Adesivinho da Fly Pesca. Uma sacolinha aqui, um saquinho para colocar a carretilha. A carretilha que eu já conheço muito bem. Sei que é excelente. Barata. Melhor custo-benefício, na minha opinião, hoje em dia é essa carretilha. É uma carretilha extremamente barata. Resistente. Com freio excepcional. Para recolher ela não tem click. Eu gosto disso, eu não gosto de carretilha muito barulhenta. E na frição tem click. Um barulhinho discreto também. Fácil de desmontar também a carretilha. Excelente. Cabe bastante linha aqui dentro, bastante backing. Freio simples. Conrolamento simples também, mas eficiente. E muito boa carretilha, adoro essa carretilha. Eu pedi também um backing. Deixa eu achar o backing aqui. Deixa eu ver, cadê? Aqui o backing. Então esse daqui é um backing de 30 libras. Tá? Na cor alaranjada. É um backing normal de Dracon. Só porque o meu tinha acabado aqui. Eu gosto de usar 30 libras com equipamento 6 pra cima. Eu acho que já fica legal. Não tem perigo de queimar o dedo. E agora eu vou mostrar de pertinho pra vocês aqui os detalhes. E fazer um breve comparativo entre ela e a minha já conhecida aqui. Eco Base. Tá bom? Que é uma das varinhas que eu mais usei. E vou mostrar pra vocês direitinho aqui então. Bom pessoal, então aqui de pertinho eu vou mostrar pra vocês os detalhes, tá bom? Então aqui nós temos a vara. Vou iniciar mostrando a vara. O acabamento, os detalhes. Eu vou dar um foco melhor aqui pra vocês verem. Tá? Depois eu tiro esse plástico pra ficar melhor a visualização. Então aqui nós temos as especificações da vara. Ion XL. O XL significa extra leve. 8, 9. 4 partes, né? Então número 8, 9 pés, 4 partes. Aqui explica melhor. 9 pés. E linha número 8, tá bom? É uma varinha de ação média rápida, segundo a fabricante. O cabo é de cortiça do mesmo padrão da cortiça da Eco Base. Porém tem dois detalhes aqui a mais que eu vou mostrar pra vocês comparativo depois. Deixa eu dar o foco de novo. Ok. Gostei muito do Real Seat. Eu achei bem feito, bem acabado, brilhoso, bonito. Tem a marcaçãozinha pra onde encaixar a carretilha. É útil. Duas arruelas de aperto aqui pra carretilha. O Fighting Butt também muito bem feito. Fighting Butt é uma coisa que eu uso muito, muito mesmo. Até peixe pequeno que eu pego, eu uso e abuso do Fighting Butt. Eu gosto sempre de apoiar com firmeza a vara na minha cintura. Aqui vocês podem ver a marcação que é feita na China. Então essas varas Eco, bem como a maioria das varas também que nós encontramos hoje em dia no mercado, são fabricadas na China. Porém, o que acontece? A China, a grande fábrica de varas da China, ela fabrica as varas de acordo com a qualidade que o contratante pede. Então a mesma fábrica produz varas de diferentes qualidades, de acordo com o quanto o contratante consegue pagar. Então essas varas da Eco são varas que são muito bem feitas. Hoje em dia nós temos que perder esse medo de coisas fabricadas na China, tá bom? A China vem crescendo muito aí na fabricação de varas de Fly. Vou mostrar as outras partes pra vocês. Pra mostrar aqui os passadores, com detalhes aqui os passadores. O acabamento dos passadores, a vara toda ela é com acabamento brilhoso, diferente da Boost, né? Aqui que eu pude ver ela é acabamento fosco. Deixa eu dar um foco melhor. Ok. Todas as partes possuem um EVAzinho dentro, só pra evitar uma borrachinha, não é um EVA. Pra evitar a entrada de sujeira. Tá, as outras partes a mesma coisa, aqui os passadores são comuns também. Como eu disse, a ponteira dela eu achei bem grossa, então isso vai ajudar na ação um pouquinho mais rápida que a Eco Base. Ok. Vou mostrar um pouquinho a carretilha pra vocês. Então essa carretilha eu já conheço muito bem, eu tenho uma já. Deixa eu mostrar aqui a que eu tenho, que eu já usei e abusei dela. Tá, é igualzinha. É um outro conjunto 8 Eco Base que eu tenho, esse daqui é um Eco Base, tá? Excelente vara, ação média. Deliciosa. Um pouco pesadinha, mas deliciosa. Tá suja porque eu uso muito essa vara, muito mesmo. E a carretilha já fisgou grandes peixes, aguentou tirar. Tá, então o carretilha, como eu disse, o carretilha cabe bastante linha, tá? Cabe aí pelo menos 50 metros de backing, de 30 libras, mais uma linha comprida como essa que eu vou usar nesse conjunto. Que é uma Airflow Bonefish Tropical Super Dry, né? Que é uma linha excelente, excelente. Essa linha, ela possui algumas ranhuras na longitudinal que ajudam a deslizar pelos passadores. É grossa, é pesada, é fantástica essa linha. Vale o preço, realmente, tá? O backing não tem muito o que mostrar, só vou mostrar pra vocês que eu gosto de backing um pouco mais grosso, tá? Eu perco um pouco de quantidade de backing na carretilha, mas eu ganho em conforto durante a pescaria, tá bom? Bom, pessoal, uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês, antes de finalizar o vídeo, é uma pequena aqui... É um pequeno comparativo entre a Echo Iron e a Echo Base, tá? Então, aqui em cima a Echo Iron, que eu acabei de mostrar o unboxing pra vocês. E aí embaixo aqui a Echo Base, também número 8, tá bom? Então, eu uso muito essa Echo Base, muito mesmo, ela tá bem surrada já, porque realmente foi muito utilizada. Quando, sempre que eu tenho tempo, eu uso a minha vara principal aí, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro de tudo, aqui nós temos a Echo Base com o suportezinho aqui pra colocar a isca enquanto você estiver transportando a vara. A Echo Iron não tem esse passadorzinho aqui. Eu achei, eu sinto falta disso, pra mim isso daqui é muito útil, porém não é algo que também desvalide a vara. Outra coisa que é diferente também é o comprimento do cabo. Então, aqui nós temos o cabo da Echo Iron mais comprido, com dois inserts de cortiça mais densa nas extremidades. Eu diria que é um centímetro e meio mais comprido, tá bom? O diâmetro é o mesmo. O acabamento do Real City também muda, então da Echo Iron, como eu disse anteriormente, ele é brilhante, enquanto o da Echo Base é fosco, tá bom? O da Echo Base não tem essa marcaçãozinha pra inserir a carretilha, pra alinhar a carretilha. Mas a Echo Base também tem aqui duas arruelinhas pra prender a carretilha e firmar no lugar. O Fighting Butt também tem diferença aqui. Ó, tô segurando as varas alinhadas. O Fighting Butt, então, ele fica um pouquinho pra trás aqui na Echo Iron. Ele tem o insertzinho aqui de cortiça densa, enquanto a Echo Base é de EVA, tá bom? Essas são algumas diferenças básicas dessa primeira sessão da vara. Uma última diferença que eu queria mostrar pra vocês é aqui dos passadores, tá? Então eu peguei aqui, em cima aqui, nós temos a Echo Iron. E embaixo aqui, mais esverdeada, a Echo Base. Então o passador da Echo Base é no tipo Snake, tá? Então ele tem dois pontos de apoio no Blank, enquanto o da Echo Iron tem apenas um ponto de apoio no Blank. É o Single Foot, tá bom? Mais uma diferençazinha entre os dois modelos, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! E até a próxima!